Música Olá, o Jornal Parlamentar está no ar. O general Anísio David Oliveira Júnior, novo comandante militar do Oeste, realizou visita a Lemes. Na oportunidade destacou a importância da integração com o Legislativo. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correia, recebeu com saudação a visita do novo comandante do Comando Militar do Oeste, o general de Exército Anísio David Oliveira Júnior, que assume oficialmente o cargo nesta quarta-feira, dia 13. O encontro foi realizado na sala da presidência da Casa com a presença de autoridades militares. O novo general falou dos desafios e prioridades da sua gestão frente ao Exército no Estado e a integração com o Legislativo. A Casa de Leis, o Poder Legislativo, ele tem uma representatividade da população fantástica, né? E o Exército Brasileiro também tem esse viés da representatividade de toda a nossa sociedade. Então nós estaremos sempre integrados, sempre ajudando a cumprir as leis que são formuladas aqui nessa Casa. Dessa forma, nós nos colocamos na situação de contribuintes para que cada vez mais o Estado chegue em todos os locais, as nossas leis sejam cumpridas e o Exército Brasileiro como um fator de participação contribuindo aí com o Poder Legislativo. Há uma ideia sempre de integrar cada vez mais, né? Os trabalhos das tropas federais, das agências de uma maneira geral com os órgãos de segurança do Estado. Dessa forma, nós estaremos à disposição para situações de logística, para apoiar todas as ações que contribuam para melhorar a segurança do cidadão aqui no Mato Grosso do Sul. Queria me colocar à disposição de todos e Pantanal. Entre as autoridades, estava presente o general de Exército Fernando José Santana Soares e Silva, que deixa o comando após dois anos no cargo e assume agora o Comando Militar do Sul, com sede em Porto Alegre. Na oportunidade, o militar fez uma avaliação dos trabalhos do Exército em conjunto com outros órgãos, como, por exemplo, as ações na fronteira e no espaço aéreo de Mato Grosso do Sul. Eu completei agora dois anos à frente do Comando Militar do Oeste, e foram dois anos de muito trabalho, um trabalho muito profícuo dos militares aqui do Comando Militar do Oeste, junto à nossa sociedade sul-matogrossense. Tivemos, claro, o problema da pandemia, que foi um problema que assolou o mundo todo e o nosso país também, e nós podemos contribuir junto à sociedade, através de imunização, através de limpando os ambientes, através de controles, enfim, demos o nosso quinhão para que a sociedade pudesse estar melhor e que nós pudéssemos também evoluir, acabar com essa pandemia. Também tivemos muitas oportunidades de trabalhar junto com outros órgãos no controle de fronteiras, no controle do espaço aéreo, enfim, uma série de coisas. Foram dois anos bastante proveitosos. No final do encontro, os dois generais receberam do presidente Paulo Correia quadros do artista Isaac de Oliveira. O Comando Militar do Oeste atende os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além da cidade de Aragarças, em Goiás, abrangendo uma área superior a um milhão de quilômetros quadrados. O CMO atende também as fronteiras com o Paraguai e a Bolívia engloba quatro biomas, Pantanal, Amazônia, Campo e Cerrado. Em evento de inauguração da Agência Digital do Detran-MS, presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, pede CNH Social também para motos. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correia, participou do lançamento da primeira agência digital do Detran. O evento aconteceu no shopping Norte Sul, na capital. Na oportunidade, o presidente da Casa de Leis ressaltou a inovação do Estado e desejou a ampliação dos serviços de forma digitalizada. Paulo Correia ainda solicitou aos dirigentes do órgão que o programa CNH Social seja estendido para a categoria de motos. A nova agência digital do Detran irá permitir aos usuários a impressão do certificado de registro e licenciamento de veículos, além de diversas guias para consulta de multas e débitos, bem como a renovação da carteira de habilitação e sua segunda via. Desde o início da pandemia, o MS Digital vem despontando o Brasil afora em termos de inovação, em termos de tecnologia. Essa é uma consequência, uma consequência importante, porque nós estamos hoje, através do Detran-MS, lançando um projeto conceito. Uma agência totalmente digital, em que nós não temos atendentes para facilitar ir em um shopping com um grande movimento e que nós vamos avançar nesse setor, o setor da digitalização, o setor de trazer facilidade e rapidez aos nossos clientes. Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, anuncia a liberação de recursos referentes a emendas parlamentares, um montante de R$ 1,5 milhão por deputado. Em reunião na Casa de Leis, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a liberação de R$ 28 milhões referentes às emendas parlamentares para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Os recursos são referentes ao ano de 2021 e atenderão às áreas da saúde e educação. O governo está com os recursos prontos. A gente paga as emendas dos 24 deputados, independente se é aliado, se é situação ou se é oposição. E as emendas não são impositivas, mas mostram o respeito do executivo com o legislativo. Ao todo, as emendas parlamentares representam um montante de R$ 36 milhões, sendo a maior parte destes recursos destinados à área da saúde. A gente prioriza para que coloque mais volume na saúde. Primeiro que é uma área que tem muita sensibilidade e precisa de recursos nos municípios, e principalmente porque eu posso fazer a transferência do fundo estadual para o fundo municipal. Você faz uma transferência automática, você não precisa conveniar. Então eu pego o fundo estadual e faço a transferência financeira. Então isso dá muito mais agilidade. E o município tem muito ônus de gastos com saúde. Então isso ajuda muito, porque o prefeito e a equipe da Secretaria Municipal vai custear. Pode comprar medicamento, pode comprar equipamentos, pode fazer reformas de unidades básicas de saúde a nível municipal, pode comprar ambulância. E é uma decisão municipal. Então, indo a transferência ao fundo municipal, fica muito mais fácil para o gestor municipal poder direcionar a sua prioridade. A partir de hoje, já estão liberados parte dos recursos das emendas. Cada parlamentar destina um milhão e meio do orçamento estadual para ações e projetos de sua escolha. Nós estamos cumprindo agora 2021, praticamente 30 milhões dos 36 milhões. O governador está vindo anunciar isso aqui na casa, para todos os senhores deputados. Eu acho que é respeito com a Casa de Leis, o executivo mostrando que os deputados efetivamente têm colocado as emendas e que o governo tem respeitado dentro do orçamento o destaque que é feito pela Assembleia Legislativa. O governador Reinaldo Azambuja explicou que o restante do montante poderá ser pago até junho, devido à legislação eleitoral. E pediu o empenho dos parlamentares na interlocução com os municípios que destinaram as emendas, para que eles providem sim toda a documentação. O Jornal Parlamentar vai para um rápido intervalo e já volta. Música Você pode receber semanalmente a newsletter da Assembleia. Ela é a nossa ferramenta de comunicação institucional enviada por meio eletrônico com resumo das principais atividades do Legislativo. Aqui você encontra os projetos que foram apresentados, os votados e analisados durante as sessões plenárias e ainda matérias e fotos do Parlamento. Veja como é fácil receber gratuitamente o material. Basta acessar o site institucional e preencher as informações solicitadas na parte inferior à direita da página. Para finalizar, é necessário seguir as instruções de confirmação no e-mail escolhido ou ainda cadastrando seu WhatsApp na nossa lista de transmissão. Ação Alemes Rádio Alemes Em sintonia com a informação Notícias do Legislativo Utilidade Pública Boletins Informativos Assembleia em 2 Minutos Saúde, bem-estar e vida saudável Podcasts para conhecer a nossa Casa de Leis E tudo isso com o melhor da MPB e das músicas regionais de hoje e de todos os tempos. Rádio Alemes A rádio da gente de Mato Grosso do Sul Em março, Mato Grosso do Sul passa a comemorar o Dia da Conscientização e Proteção ao Ciclista. Essa nova data é fruto de uma lei trazida pelo deputado Renato Câmara, que a gente vai ouvir agora. Vocês conhecem a Lei Emanuele? É a Lei 5.683 de 2021, que veio com o objetivo de trazer mais segurança ao ciclista, trazer mais discussões, debates e poder ter um foco na ampliação da malha viária ciclística do nosso Estado. Através dessa lei, nós teremos um dia, todo dia 10 de março, um dia marcado para se discutir a importância do ciclismo, o crescimento do ciclismo com sustentabilidade. Cada dia aumenta o número de usuários da bicicleta, tanto para exercícios físicos, como também como leio de locomoção limpa e sustentável, como para lazer. E ter uma infraestrutura que atenda esse ciclista com segurança é fundamental. E a Assembleia Legislativa está puxando essa discussão para debater, para ampliar esse meio de transporte tão importante e tão comum por tantas gerações. O ciclismo repaginou com as novas tecnologias, com as novas bicicletas e a legislação também precisa ser reformulada com mais informações, com mais seguranças, com debate. E dessa forma, dar segurança ao sul-mato-grossense para fazer a prática do ciclismo, que Mato Grosso do Sul hoje é um dos estados que mais existe acidentes envolvendo ciclistas. Para reverter esse quadro, aqui na Assembleia Legislativa, nós estaremos atentos, discutindo e promovendo o debate do ciclismo, que é muito importante para Mato Grosso do Sul. E foi justamente nesse cenário aqui do Velocidade, um programa da TV Assembleia, que a gente dedicou uma edição para falar sobre o tema. Na oportunidade, a minha amiga Aretha entrevistou a Michele Torres, não foi isso? É isso aí, Radamés. Ela, que é uma voluntária em prol da mobilidade urbana por bicicletas, falou um pouquinho com a gente sobre a Lei Emanuele. Vamos ouvir então? Vamos! Olá, meu nome é Michele, tenho 31 anos e atuo de forma voluntária pela mobilidade urbana por bicicleta desde 2017. Fui convidada e hoje eu vou falar um pouquinho da Lei de Iniciativa do Deputado Estadual Renato Câmara, que instituiu o Dia Estadual de Conscientização e Proteção ao Ciclista, em referência e memória ao falecimento da jovem Emanuele, acontecido no dia 10 de março deste ano. Bom, eu vejo de muito bom tom essa lei e eu espero e desejo com todas as minhas forças que ela realmente saia do papel e seja efetiva a fim de realmente incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte e os demais fins, né, de esporte, lazer, etc. e traga conscientização especialmente para os demais atores do trânsito. Infelizmente, os ciclistas são muito invisibilizados e ainda existe um entendimento geral, por mais que as pessoas tenham passado pelo centro de formação de comotores, de que ciclistas não devem ocupar as ruas, que ali eles não são bem-vindos. Então, hoje, até agora, em 2021, são sete ciclistas mortos no estado de Mato Grosso do Sul, sendo quatro aqui em Campo Grande. E eu acredito até que esse número seja subnotificado porque existem várias questões que envolvem. Por exemplo, os óbitos só são considerados óbitos quando eles acontecem no momento do sinistro. A contagem feita pela Getran, por exemplo, só pega o perímetro da cidade, então não pega os sinistros e as mortes que aconteceram nas BRs. Então, eu desejo que essa lei venha somar para que a bicicleta seja realmente reconhecida como um veículo, assim como está previsto no CTB, e que seja capaz de trazer a consciência de que carro, trânsito, motorizado, são coisas que não se brincam, que têm vidas em jogo e que ciclistas merecem todo o respeito do mundo porque também são pessoas. Projeto votado em primeira discussão institui no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual do Perito Oficial Forense. O calendário oficial de eventos do estado vai ganhar mais uma data comemorativa, o Dia do Perito Oficial Forense. Com a aprovação do projeto de lei de autoria do deputado Capitão Contar do PRTB, o evento será realizado anualmente no dia 4 de dezembro. Bem lembrado aí pelo deputado Capitão Contar, desta justa homenagem aos peritos. Eu fui o relator dessa matéria, o deputado Capitão Contar homenageia um profissional que tem um desempenho importante no judiciário do nosso estado e eu voto favorável, senhor presidente. A proposta atende solicitação do Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses de Mato Grosso do Sul de unificar a data do perito criminal, médico e odontólogo, que anteriormente era comemorado em dias diferentes. A instituição do dia 4 de dezembro, como o Dia do Perito Oficial Forense, no estado de Mato Grosso do Sul, é um reconhecimento àqueles profissionais, os médicos registros, os peritos criminais, que trabalham em busca da verdade. Aquele profissional que, através do seu laudo, consegue materializar um crime e indicar uma autoria e, dessa forma, transformar a sociedade em uma sociedade mais justa. O aumento de famílias na zona da pobreza levou o deputado Pedro Kemp à tribuna para questionar medidas que contenham o avanço da inflação no Brasil. Fazendo uso da tribuna, o deputado Pedro Kemp, do PT, iniciou sua fala lembrando do possível retorno presencial dos deputados à Assembleia e a importância desse movimento para o debate de ideias dos parlamentares. Depois de praticamente dois anos, dois anos e meio quase, de sessões remotas, nós estamos aos poucos retomando aqui as sessões presenciais da nossa casa. A partir de maio, acredito que estaremos praticamente todos os deputados e a deputada Mara de volta. O que é muito bom, porque o parlamento não é só votação de projetos, mas também é o espaço do debate. Debate de questões que interessam a nossa população, debate de projetos, de ideias, de proposições. E por isso que nós denominamos esta casa de parlamento, é o lugar de parlarem. Nesse sentido, ele demonstrou a sua preocupação sobre a inflação no Brasil, que tem atingido diretamente o consumidor com o alto valor dos combustíveis e dos alimentos. Eu falo de combustíveis porque acaba impactando toda uma cadeia, que é a do transporte de alimentos, de insumos, que ainda é muito dependente nesse país do transporte rodoviário. E também aqueles que precisam de abastecer o seu veículo para o trabalho. Agora, o preço dos alimentos vem subindo de uma forma assustadora. Basta ir ao supermercado, ao açougue, fazer compra de alimentos, que as pessoas ficam realmente revoltadas e assustadas com o aumento de preços constante. De acordo com o Pedro Kemp, a compra de produtos de primeira necessidade tem gerado prejuízos diários à população, relacionando seus argumentos às altas frequentes dos índices de inflação. E apresentou números relacionados ao mês de março deste ano. Março também apresentou a maior inflação mensal dos últimos 20 anos, segundo o deputado. Há um aumento da carestia, há um aumento da pobreza, há um aumento da miséria nesse país, da fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. Nós já tínhamos saído dessa condição e hoje nós temos 12 milhões de pessoas que têm dificuldades de se alimentar adequadamente todos os dias. É uma realidade absurda que nós não podemos mais aceitar para o nosso país. Um produtor de alimentos, um exportador de alimentos para o mundo todo e a sua população vivendo nessas condições. Ainda no tema, o deputado Felipe Orro lembrou que todos podem ajudar a combater a fome no país. Gestores públicos, parlamentares e instituições que podem atuar em prol de políticas sociais para auxiliar famílias e principalmente as crianças. Nós temos gente no nosso estado que não tem o alimento na sua mesa. Eu visitei um projeto social que me disseram que as crianças, muitas crianças estão chegando e ficam prostradas. e que depois que come alguma coisa volta a energia. Parece que é sono e não é fome, é fraqueza. Nós vivemos momentos extremamente preocupantes. Não podemos, como políticos, nos fechar em bolhas que vivemos e não olharmos a situação dos nossos irmãos, das pessoas menos favorecidas que estão passando por gigantescas dificuldades para comprar o alimento, o pão de cada dia para a sua família. O governo do estado deve garantir redução de imposto de absorventes em Mato Grosso do Sul. A ideia é garantir uma vida melhor e oportunidades para meninas e mulheres. O anúncio foi feito pela deputada Mara Caseiro. Um tema muito repercutido nos espaços de poder para garantir a dignidade menstrual de mulheres e meninas vai fazer com que o governo do estado reduza de 17% para 12% os impostos dos absorventes em Mato Grosso do Sul. A informação foi da líder do governo, deputada Mara Caseiro, do PSDB. Conversando com o governador, ele se propõe a fazer uma diminuição, uma redução desse imposto sobre os absorventes, sobre esses produtos, de 17% para 12%. Conversei hoje bastante com ele sobre essa questão. Ele disse que também já foi procurado por outros vereadores no sentido, então, de se ter essa redução. Só que nós temos um problema esse ano. Esse ano é um ano eleitoral e o executivo está impedido de fazer qualquer tipo de renúncia de receita. Então, hoje, o governador não pode mais fazer uma lei nesse sentido. Mas há um compromisso do governador de, acabado esse período de vedação, que é o período eleitoral, fazer a redução do imposto sobre os produtos, sobre os absorventes, de 17% para 12%. Então, assim, já há uma concordância para que isso venha a ocorrer após esse período eleitoral. A deputada Mara relatou a angústia de mulheres de baixa renda que não possuem dinheiro para comprar o artigo íntimo. Algumas mulheres usam pedaços de panos, roupas velhas, até mesmo jornal e o absurdo, inclusive, o miolo de pão, por não ter condições de adquirir e de comprar um absorvente. Então, é claro que isso é uma situação que, às vezes, as pessoas falam, mas será que é tudo isso? É, né? Porque é um ciclo. O deputado Herculano Borges, do Republicanos, elogiou a iniciativa. Temos um projeto que está tramitando, que pode estar junto, também somando, é o Menstruação Sem Tabu, um projeto de nossa autoria, para que a gente possa fazer um trabalho, inclusive, na Secretaria de Educação, com as nossas adolescentes, porque eu tenho dados que podemos somar aí o projeto de Vossa Excelência. Parabéns para Vossa Excelência. Conte com o nosso apoio também e, sem dúvida, a gente vai precisar do apoio de Vossa Excelência para que o nosso projeto também encaminhe e a gente possa fazer um trabalho na rede estadual de educação com essas meninas e também possa conscientizar os demais, até os meninos, com relação a esse período que todas as mulheres passam durante todos os meses. O estudo Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violações de Direitos, elaborado pelo Fundo de População das Nações Unidas e pelo Unicef, indica que 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio. Outras 4 milhões não têm nem acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas, como absorventes, sabonetes ou mesmo banheiro. Pescadores de subsistência e comerciais pedem a criação de conselho para evitar multas e apreensões de equipamentos. O tema foi repercutido durante sessão da última terça-feira pelo deputado Amarildo Cruz. O deputado Amarildo Cruz, do PT, coordenador da Frente Parlamentar da Pesca, lembrando dos debates já realizados por ele, se contrapôs a um decreto estadual do último dia 30 de março, que proíbe a prática em nove trechos do Estado. Conforme o deputado, é uma medida que prejudica famílias que vivem diretamente da pesca. Eu trago aqui na tribuna um pedido de todos os pescadores, daqueles que vivem da pesca de subsistência e da pesca comercial, esses que cultuam isso há muito tempo, que estão instalados na beira dos rios do Mato Grosso do Sul, em especial, no caso específico aqui dos que estão nesses trechos, que o decreto proíbe a pesca nesse momento. Decreto agora do dia 30 de março, portanto, está em vigor. A Polícia Ambiental tem feito batidas diárias nesse trecho para cumprir a eficácia do decreto, mas nós estamos, obviamente, vigilantes, cobrando que o Executivo discuta isso de uma forma mais profunda com esse setor para que a gente possa achar uma saída, para manter essas pessoas com condições de sobreviver, de subsistir, de comercializar, e mantendo a preservação, óbvio, que também é uma preocupação nossa, mas essas pessoas também têm que sobreviver. Amarildo Cruz lembrou que os pescadores ribeirinhos necessitam da atividade e muitas vezes acabam sendo multados e tendo todos os seus equipamentos apreendidos. Ao praticar a pesca, essas pessoas que não podem praticar a pesca, que não seja pesca e solte, elas podem praticar em outros trechos, mas se ela praticar em outros trechos e ela for se locomover para transportar esse pescado que foi capturado por ela para poder comercializar, quando ela entra em um desses outros trechos, ela está arriscada a ser barrada pela polícia ambiental, a ser multada, a ser capturado, confiscado, ter todo o seu equipamento de pesca, e nós estamos falando aqui de pescadores ribeirinhos. Nós sabemos qual é o perfil do pescador ribeirinho no nosso estado. É gente humilde, é gente pobre, é gente que vive da pesca. Ah, mas tem o atravessador que compra barato e vende para o mercado e vende para isso, esse realmente existe, é um problema econômico. Mas aquele que vai lá, que faz, que pratica a pesca e que vende o peixe, esse realmente é humilde, ele tem um perfil que todo mundo nesse estado conhece. Nós vamos acabar com essa atividade? E aí, o mais importante que eu reivindico, deputado Amara, é que a gente abra um diálogo com esse setor e com o governo. Já estive lá com o André, falando com o governador. O deputado reivindica que o governo do estado abra questão para diálogo, para ouvir especialmente as principais reivindicações dos pescadores. Amarildo Cruz sugeriu que um conselho seja formado para debater o tema. A líder do governo na Assembleia, deputada Amara Caseiro, do PSDB, garantiu que o governo do estado estará aberto às conversas diante da importância da pauta. Eu acho que o nosso governador também está aberto ao diálogo e com certeza vai abrir essa oportunidade, deputado Amarildo, para que a gente possa estar reativando, ele possa estar reativando com pesca e a partir daí eu acho que abrir o diálogo para ver o que a gente pode fazer no sentido realmente, lógico, a gente tem que olhar pela preservação, mas também a subsistência, como você falou, são os ribeirinhos que dependem daquela pesca e é culturalmente falando, é uma tradição. Vamos para um rápido intervalo com o Jornal Parlamentar e voltamos em instantes. No YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, você acompanha o trabalho dos 24 deputados estaduais. Audiências públicas das comissões e votações em plenário são transmitidas ao vivo. Além disso, no canal é disponibilizada toda a produção da TV Alemes. Temas que impactam o dia a dia da população sul-matogrossense, como saúde, educação, cultura, meio ambiente, direitos humanos, agricultura, turismo, política e economia são amplamente debatidos. É super fácil. Acesse o YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e se inscreva no canal. TV Alemes, a TV da gente de MS. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o sul-matogrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Para celebrar a Semana Santa, a Lemes recebe visita do arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas. O jornalista Kleber Clayos acompanhou. O arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, se reuniu com deputados durante visita institucional. Ele ressaltou que esse momento pós-pandemia possibilita a retomada dos relacionamentos de forma presencial e é um agradecimento ao apoio recebido da Alemes aos projetos assistenciais realizados pela Igreja Católica. É o tempo de restabelecer as relações entre as pessoas, entre as famílias. Sobretudo os idosos ficaram muito tempo isolados. As famílias estão se reencontrando. Mas agora, é importante também que as próprias instituições, e eu acho que essa é a nossa iniciativa, e o convite foi feito pelo próprio presidente, é de reatar também o relacionamento mútuo entre as instituições. Então eu espero que realmente a Páscoa nos leve a uma nova etapa da nossa caminhada, seja como cristãos, no nosso caso, mas seja como cidadãos. Esta semana, a CCJR analisou 12 projetos de lei. Ana Paula Gimenez tem mais detalhes da sessão. Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o grupo de trabalho emitiu parecer favorável ao projeto de lei que dispõe sobre o uso consciente de telas digitais nas instituições de ensino. O projeto pretende garantir orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto à exposição de crianças e adolescentes às telas digitais, além de proibir o uso a menores de dois anos. Os deputados também aprovaram o parecer ao projeto de lei que denomina Dirceu Lanzarini, trecho da rodovia MS 156, que liga Amambai a Carapó. Dirceu Lanzarini faleceu em 24 de fevereiro de 2020, e foi prefeito de Amambai por três mandatos. A proposição é de autoria do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa. Outro projeto que está apto a regular tramitação é de autoria do Executivo, que altera as leis complementares relacionadas à carreira de policial militar. Proposta do deputado Antônio Vaz obriga condomínios e edifícios a comunicarem aos órgãos ambientais e de segurança pública os casos de maus-tratos de animais. A pauta foi aprovada na Casa de Leis. Edifícios e condomínios terão que notificar a órgãos ambientais e de segurança pública caso ocorram maus-tratos aos animais dentro de suas dependências. Casos omissos serão multados em R$ 500. Isso é o que prevê projeto de lei de autoria do deputado Antônio Vaz, aprovado pelo Alemes e que aguarda a sanção do governador. A medida visa prevenir casos de maus-tratos aos animais e também punir as pessoas que não cuidam adequadamente de seus pets. Com aval dos deputados estaduais, Mato Grosso do Sul contará com o programa de conscientização do câncer do colo retal e da importância da colonoscopia para a prevenção e diagnóstico precoce de câncer. De acordo com a proposta de autoria do deputado Marçal Filho do PP, o programa vai desenvolver ações para conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce por meio de procedimentos informativos, educativos, palestras, audiências públicas, seminários, conferências e até a produção de um material online. A Secretaria de Estado e Saúde será responsável pela aplicação do programa e também em firmar convênios com entidades públicas e particulares. Agora é preciso que o Poder Público implemente cada vez mais condições para que os exames e colonoscopias sejam realizados de forma mais rápida. Às vezes a pessoa demora muito para ter a condição de fazer esse tipo de exame. É um exame relativamente caro, as pessoas não têm condições de pagar e às vezes ficam esperando, esperando e esse câncer vai agravando. Então, eu queria agradecer aos meus colegas que já voltaram favoráveis. O câncer coloretal é um tumor maligno que se instala no reto e intestino grosso, sendo, depois do câncer de mama, o segundo mais frequente no Brasil. Tanto mulher e homem, sim, precisam fazer esse exame. E é uma recomendação que a partir dos 50 anos, todas as pessoas devem fazer esse exame de rotina. E pessoas que têm histórico na família, algum parente próximo, precisa fazer esse exame mais precocemente. O Instituto Nacional de Câncer, o Inca, estima o surgimento de mais de 40 mil novos casos para o ano triênio 2020-2022, sendo 20.520 em homens e 20.470 em mulheres. Essa iniciativa é muito importante, visando ter esse cuidado individual e com a população no geral. A importância de definir isso é também quebrar muito o tabu das pessoas não se cuidarem. Quando diagnosticado no início, é uma doença que tem uma chance de cura muito grande. Então, isso realmente é muito importante e realmente é uma iniciativa muito bacana e muito interessante para a população. Isso aí todo mundo tende a ganhar. O Jornal Parlamentar vai para mais um breve intervalo. E nós já voltamos. No YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, você acompanha o trabalho dos 24 deputados estaduais. Audiências públicas das comissões e votações em plenário são transmitidas ao vivo. Além disso, no canal é disponibilizada toda a produção da TV Alemes. Temas que impactam o dia a dia da população sul-matogrossense, como saúde, educação, cultura, meio ambiente, direitos humanos, agricultura, turismo, política e economia, são amplamente debatidos. É super fácil. Acesse o YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e se inscreva no canal. TV Alemes, a TV da gente de MS. O mundo mudou. As formas de se comunicar mudaram. A Assembleia quer estar cada vez mais perto de você, cidadão. As notícias do Parlamento na palma das mãos. 67-3389-6393. Participe. TV Alemes, a TV da gente de MS. Projeto de lei aprovado na Alemes prevê inclusão do tema Educação Financeira nos componentes curriculares das escolas públicas e estaduais. Gustavo Fax. Deputados emitiram parecer favorável ao projeto de lei de autoria do deputado Amarildo Cruz, do PT, que dispõe sobre a inclusão do tema de Educação Financeira Fiscal nos componentes curriculares das escolas da rede estadual de ensino. Esse projeto já tinha sido aprovado pela Casa, de autoria do deputado Marçal Filho, que é um projeto meramente autorizativo. Nós não temos a competência de empurro, mas ele é autorizativo. É um projeto muito bom e ele tratava apenas da educação financeira. Eu entrei em contato com o deputado Marçal, pedi sua autorização para poder fazer essa emenda para incluir junto com a educação financeira, a educação fiscal também. Ao que o deputado me autorizou, eu estou fazendo essa proposição de alteração para poder também abranger, além da educação financeira, a educação fiscal. A necessidade que tem o cidadão de poder saber quem financia o Estado, como, de que forma, o pagamento de tributos e o seu monitoramento, o seu acompanhamento sobre tudo o que é feito com o dinheiro pago pelos tributos que todos nós pagamos. O trabalho com esse tema vai permitir a formação de cidadãos mais conscientes a respeito da estrutura e do funcionamento da administração pública, como também a função socioeconômica dos tributos e estratégias na utilização desses recursos. Isso é uma coisa que é muito ensalada, a necessidade de que se tenha no ensino médio os estudantes já tendo a percepção de como lidar com o dinheiro. Eu não me disseram, nós temos mais de 50% da população de clientes. Educação financeira é algo muito importante. A inclusão do tema é de extrema importância, pois virá possibilitar aos jovens e adolescentes nas adequadas etapas de ensino, a apropriação dos fundamentos das finanças públicas por meio de linguagem clara e direta. Novidade na programação da TV Alemes, o programa Talento Regional em Ritmo de Samba com o músico Daran Júnior. Prepare-se, porque o programa Talento Regional de abril traz muito samba para você. É isso aí, a nossa atração é Daran Júnior. Filho de sambistas, o músico, ritmista, percussionista, vem mostrando a nova cara do samba sumato-grossense. Ele leva ao público muito carisma e alegria no repertório de total emoção, recheado de grandes sucessos que marcaram a história do samba. Péricles, arte popular, xande de pilares, entre outros. Além disso, o sambista que diz Tudo Vira Samba, traz ainda canções de renomados cantores do pop e até clássicos do sertanejo. Então fique ligado, tudo isso você vai conferir aqui no programa Talento Regional da Rádio e TV Alemes, canal 9 da NET ou pelas mídias sociais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em alusão ao Dia do Índio, estreia aqui na TV Alemes, a nova edição do Mulheres em Debate, que trata da luta de lideranças indígenas de Mato Grosso do Sul. Pensando na data, nós preparamos uma reportagem especial sobre a situação dessas mulheres nas aldeias do Estado. Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do Brasil. E o número de mulheres vítimas de violência segue igualmente expressivo. Levantamento da Casa da Mulher Brasileira, realizado em Campo Grande, mostram números altos de estupro de mulheres indígenas. No período de janeiro a junho de 2021, 10 mulheres indígenas receberam atendimento. 50% a mais quando comparado com o mesmo período de 2020, ano em que a entidade realizou 5 atendimentos. Dados do Anuário de Segurança Pública de 2020 apontam que Mato Grosso do Sul apresenta uma taxa de 68,9 crimes sexuais e 3,6 feminicídios a cada 100 mil mulheres. Nacionalmente, conforme o Anuário, entre as vítimas de feminicídio, cerca de 2% eram indígenas. Crimes de estupro e estupro de vulnerável corresponderam a 3%. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, do Ministério da Saúde, aponta que entre 2007 e 2017 foram registradas 8.221 denúncias de casos de violência contra mulheres indígenas. Em um terço delas, o agressor era uma pessoa próxima. Mulheres violentadas ou que se sentirem ameaçadas e coagidas podem se dirigir a uma delegacia de polícia civil ou a uma delegacia de atendimento à mulher. É interessante também buscar canais de denúncias pelo telefone 190 e 180, além de canais de atendimentos online. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS. A TV da gente de MS. A TV da gente de MS.